Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu estou até de pijama ainda porque eu já queria acordar e já fazer esse vídeo porque hoje completamos dois anos de canal gente que felicidade, que emoção, sério, e eu sempre venho aqui pra agradecer a vocês, pra falar o quanto tudo isso é mágico na minha vida eu sou muito grata e muito, muito, muito feliz por poder realizar esse sonho com vocês e vocês me proporcionam isso, sabe? A cada um que é inscrito, que me manda mensagem, que me segue lá no Instagram tudo isso é muito importante, gente, eu sempre falei que eu não queria que as minhas redes sociais fossem só, sabe? de maquiagem, só falar sobre cabelo, que realmente a gente pudéssemos ser realmente amigas de verdade pra compartilhar tudo uma com as outras, sabe? e é exatamente isso que eu faço aqui nas minhas redes sociais principalmente aqui no canal também, eu compartilho de tudo com vocês sobre a minha vida inteira, sobre anticoncepcionais, qual que eu uso, como que funciona, como que reage da minha vida, faço vlogs contando o meu acontecimento do dia, tudo, gente eu amo muito compartilhar tudo isso com vocês e falar sobre os nossos sonhos eu sempre falo que todo mundo pode realizar o seu sonho, se correr, ir atrás, sabe? e acreditar principalmente em você, eu acho que é a primeira pessoa que tem que acreditar em nós somos quem? Nós mesmas, sabe? e tudo isso é um sonho, assim, que cada dia fica mais real na minha vida eu fico... gente, eu não... sabe? eu sempre falo pra vocês, antes, quando eu queria tanto fazer o canal e eu não conseguia por vergonha, por medo do que as pessoas acharem principalmente por falar que eu não seria capaz, assim poxa, mas será que eu posso, sabe? eu via as pessoas tão grandes, assim, e falava mas eu não posso, eu não tenho como chegar, eu não tenho nem como fazer tudo isso acontecer e vai passando os dias, tudo isso vai crescendo mais ainda e cara, é assim, muito surreal é algo muito incrível sabe, que vocês me fazem sentir isso já estamos dois anos, acho que do maior amor, assim, da minha vida que é o canal e é algo que... sério, me transborda, assim, de amor e eu queria convidar você que tá aí desse lado vem se inscreve no canal corre no Instagram, que é arroba lupra do cunha e vem fazer parte, gente, da nossa família esse vídeo é de agradecimentos agradecer por todas as mensagens lindas que eu recebi durante esse ano inteiro agradecer por todos vocês que estão aqui comigo agradecer por todas as curtidas dos vídeos agradecer por exatamente tudo eu sou muito grata e muito feliz por cada coração que eu tenho aqui no canal e no Instagram também então, gente, eu queria deixar uma mensagem pra vocês acreditem sempre no seu sonho e faça com que eles aconteçam porque você pode exatamente tudo um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui em tantos, 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 tantos outros vídeos muito obrigada mais uma vez por todo o amor, gente e por fazerem o meu sonho se tornar tão real a cada dia um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos tchau, tchau